29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Música Bora, se jogar cara, que é um poeirão que tu é doido, tchau. É, não vai dar pra me entrar ao vivo não. Por que não? Segura aqui, deixa eu tocar isso, a internet, porque... Aqui. Vamos tentar, vou tentar aqui. Problemas técnicos acontecem sempre. É, mas dá. É uma fase de construção de internet aqui. Vamos, né? A filha ajudou o papai ao vivo. Deu? Não. Ó, meu pé tá tudo sujo. E aí? Bom. Bom ou não, pivete? E aí, tranquilo? E aí, suave? E aí, mano? Só ouro? E aí, beleza? Só ouro? E aí, cara? Só ouro? Só ouro, só ouro. Tamo aí, ó. Onde é que eu tô mesmo? Parra do ponto. Tão pronto. Você falou, tá falado. Aí, a moça, acho que chegou. Você quer ganhar a dor? Aí sim, meus parabéns. Deus abençoe. Vamos ver se ela puxou, então, né? Gostamos aí, galera. A internet aqui não tá funcionando. Tô travando demais. Vai ganhar. Oi? Pera aí, não abre não, que ela tá baixa e a porta bate aí, ó. A Maria aí, galera. Ó, a ganhadora. Entrega, Maria. Ela ficou... Ela tava falando assim. Mas é de verdade mesmo? E agora é ou não é? É sim. É. Tem que confiar. Tem que confiar. E aí, ó. Nós entregamos em qualquer lugar do Brasil. Só não sabia que ia sair no Maranhão. Aproveitar, me conheço. É, agora eu já sei o caminho, né? E agora eu já sei o caminho. Vou ajeitar aqui pra nós soltar ela. Que aí ela levanta, nós... Aí pode abrir a porta. Ajeitando aí, galera. Gravando pro canal aí. Síndromezinho. Sim. Olha a galera aí, ó. Galera do Barra da Corda. Ah, do Corda. Do Corda. É. Eu falei esse nome errado já hoje. Do Corda. Do Corda. Do Corda, não é isso mesmo. Olha o Chuck Norris aí. Eu sou homem alto. Olha aí, ó. E eu falo que o patinete é alto, o povo não acredita que eu entro debaixo dela. Olha o Chuck Norris aí, ó. Olha o Pelé. Olha o Pelé. Aí, ó. Olha lá, o Franco. Tem até camisa do Rota 262 aqui, ó. Você tá famoso mesmo. Essa bandeira aí ficou massa, porque aí vem tampando a placa, você percebe? Ah, vem pra lá. Ah, vem? Tá devido a baixa quantidade de coleção, hein? Internet não, que presta, não. Isso aí, ó. A cinta tá... Você não soltou a cinta, não? Deixa eu ver. Volta pra frente. Volta pra frente. Você não tirou do eixo. Você não soltou ela do eixo que não, filho. Vai, vai, pra frente. Pera aí, que sabe. Dizeram que tirou a cinta. Dizeram que tirou, hein? Vem mais pra trás. Vem mais pra trás, um pouquinho. Pode vir, Marcos. Pera aí. Deixa eu ver o para-choque aqui. Legal. Dizeram que o meu pai com essa vida de jovem é difícil. Pra frente? Pra frente. Já tá macho, aí, roubo. Soltar a cinta ali de baixo. Se o Gustavo tinha soltado. Eu esqueci, eu acho. Eu esqueci, eu acho. Agora eu já sei o caminho, né? Para ti, o iPhone. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Gustavinho... Quem que é o Gustavinho de lá, ou de cá? Os dois. Olha. Carro. Pedra, né? Olha. Tá pegando em que aí? Tá pegando uma pedra? Olha. Ah, pode ir. Pode ir. Pode ir. Aí, ó. As pontas de eixo, né? Aí, ó. Tá sempre trava não? Pra fechar? Pra fechar. Encostado. Ela zera no chão. Galera, vamos dar um rolê aqui. Bota na pista. Aqui dentro desse pátio aqui, Nossa Senhora. Eu não vou pra pista, não. Eu não tenho que testar, não. Eu quero que você consta mesmo. Não, eu quero que você bota na pista pra nós dar um rolêzinho. Vamos te explicar aqui. Que é dentro de um pátio desse poço aqui, né? É poço pra andar com o tipo de carro. Tem que você ver. Eu vou me arrastar. Essa aqui fica melhor. Não arrasta não, né? Oi? Não. Não, se tiver tudo alto, levanta muito. Você mora quantos km daqui? Eu tenho uma plancha zerada. Não tinha fui motorista. Eu moro aqui em Timão. Aí, mas a gente vem aí. Daqui lá, dá 300 km. Você mora em qual cidade? Timão. Ô, ô. Como é que é o seu nome? Abelho. Abelho e sua menina? Ramona. Ramona. Mandar um abraço pra Ramona aí, pessoal. E o Roberto da Portanha é a informática. Aí. Esse rapaz aqui é porque já entrou em contato com a Maria e já tá levando ela embora. Já tem uma que é mais outra, dizendo. Mas isso é só pra guardar lá pra Ramona. É. Porque a Maria falou que não sabe dirigir, velho. Eu fiquei com ciúme do carro. Um buracão aqui, deixa eu ver. Pode ir. Pode ir, pode ir. Aqui ela tava um pouco baixa. Só pega a ponta desse. Isso sempre é a ponta desse. Aqui não. Só pega a ponta dele. Olha no chão. Olha no empregado. Já vou deixar. Deixa ela. Já, só vou pro ver, ué. Tem plateia, tem plateia. Aí, ó. Plateia tem que andar embaixo, meu, velho. Pra andar no chão. Aí, ó. E aqui é baixo os treinos. Vai lá na frente, dá pra virar lá. Quebra a bola. Pode ir, ué. Se joga, só. Você nunca andou de carro abaixado, não, meu, velho? Vai desse jeito aqui, ele vai. Um pouquinho pega mesmo, pra ficar tranquilo. Aí, ó. Oi. Eu tinha uma pimentinha com rodado 20, se pensam, ó. Ali deve dar pra virar lá. Aqui não tem parede, não. Tá testada, aprovada, viu? Vai ficar faceira da minha 2022 agora. Aí, o homem tem os copos. Tem 2022. A minha top, só tem ela lá. Aí, sim. Só falta baixar, né? Colocou as 20, mas tá parecendo um giro. Mas lá não tem quem bota, eu quero levar pra Portalão. Oxe. Só mandar os kits, os caras estalam fácil. Já mandam o kit pronto. Rapaziada, tá isso aí. Cheguei aqui. Entreguei o carro pra Maria. Chuck Norris, como é que é o seu nome? Amonacatimuabílio. Aí, ó. Tô aqui mal juntamente, Roberto, cortando aí, informática. Aí, ó. O Portalão. Já levou o carro da mulher, velho. Já chamou ela no Pix. E é ligeiro. Aí, aí. Começando, é ligeiro. Aí, é ligeiro. Já levou ela, Maria. Mas, ó, eu sustei. Você viu o carro, até riu, né? Cheguei aqui, a Maria vai e fala assim. E eu não sei dirigir, não. Eu falei, meu Deus, ela não tem retoque. Ela não tinha, né? A Maria sabe dirigir. A Maria e a Marcela, tu, tadinha. Mas é isso aí. Mas não salta pra sua menina de novo? Não salta. Ramona, abraço. E abraço, Thelma, minha amiga e minha comadre. Aí, Ramona. Vou levar pra você aí, ó. Então, é isso aí, pessoal. Mostrando aí que é de verdade, mais uma vez. Tinha muita gente que queria esse carro. Até tinha mandado eu ofertar pra ela. Mas ela tinha conversado comigo. Queria terminar a casa dela. Mas ela pediu o valor que eu paguei no carro. Acho que já teve instruções de pessoas que estavam fora. Na hora que postou que era ganhadora. Tipo, o rapaz que comprou dela tem uma garagem de carro. E aí, meu seguidor, há muito tempo. Você viu também? Fã também. E, infelizmente, ele chamou ela no Pix. Não sei o valor. Chamou ela no Pix e ela aceitou. Dizeram que vai guardar ela igual um golzinho em GTI. Falou, galera? Tá isso aí. Tamo junto aí. Agradecer a cada um que participou dessa ação aqui. E tá acontecendo a nossa da Paraty. E lembrando aí que eu entrego em qualquer lugar do Brasil. Fala aí, rapaziada. Então, dá um jeitinho de finalizar o videozinho aqui. Que é no dia lá. Eu esqueci de finalizar o video. Porque é muita gente. Assim, às vezes vai tentar dar atenção. Tirar uma foto. Foi vender camisa do GFM. Os produtos do GFM aí. Pro pessoal. E queria falar pra vocês aí. Acreditar igual a Maria acreditou. É uma seguidora minha que começou a me acompanhar. Acho que Zera que tinha visto um stories meu. Através de um celular de um amigo. E... Começou a me acompanhar. Qual dos treinos dos prêmios também. Foi lá, acreditou, comprou, ganhou. Mas só ganha quem compra, né pessoal. A Maria tinha comprado dois pacotinhos da promoção da Saveira. Dois pacotinhos de 15. Então ela investiu 200 reais. E ganhou a nossa Saveira. E como eu falo pra vocês. Eu levo em qualquer lugar do Brasil. Não tenho que atravessar a balsa. E entregue pessoalmente, né. E foi o que aconteceu. Entreguei pra ela lá no Maranhão. Então tive que atravessar Minas Gerais. Goiás, Tocantins, Maranhão. Fiz um bate e volta. Porque eu tava cheio de compromisso aqui. Sinal de semana é meu aniversário. Mas honrei com o meu compromisso. Pessoal, todo mundo viu aí. Acompanhou. A gente deu atenção a várias pessoas aí na... Na viagem. E é isso aí então, pessoal. Tá rolando a nossa Paraty. Que por apenas R$11,99 ela pode ser sua. Seis números por R$50. E R$20 números por R$100. Sai a R$5 cada número. R$5 cada número, hein, galera. É isso aí mesmo. E ela pode ser sua e eu entregue na sua casa. Mas basta você acreditar. Falou, galera. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Vai vir vários vídeos tops pra vocês aí. E a bonequinha que eu comprei agora. Mostrei lá pra vocês, ó. Cheia de uma rotada de som. Essa aqui é a hora que eu perder o amor mais pra frente. Quem sabe, né. Falou, galera. Então é isso aí. Deixe seu like no vídeo. Deixe seu comentário que achou da entrega. E é isso aí. Até os próximos vídeos. Tamo junto. Timba. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.